Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartuns de Crédito, alta renda, e hoje eu quero falar com vocês sobre Visa Infinity, tudo azul. Eu quero explicar para vocês sobre o Companion Pass. Vocês conhecem o Companion Pass com o Visa Infinity? Não? Pois chegou a sua vez. É sobre este assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Bem pessoal, muito pedido aqui no canal para que eu falasse mais sobre o Visa Infinity, o Companion Pass, os benefícios deste cartão. Então vamos entender, vamos ganhar esse tempo para que vocês conheçam um pouquinho mais sobre o Visa Infinity, tudo azul. Então nós vamos conhecer primeiro o cartão Visa Infinity, mas você sabe muito bem que além do cartão tem o programa TudoAzul. Você pode ser o cliente TudoAzul, que é a inicial do programa, o cliente Topazio, que é o segundo step do programa, o cliente Safira, que é o terceiro programa, o terceiro step, e o quarto, que é o cliente Diamante. Então o que é o programa não tem nada a ver com o cartão Infinity. Eu vou falar para vocês os benefícios do cartão Visa Infinity que tem junto ao programa TudoAzul. E depois a gente fala um pouquinho sobre o programa TudoAzul, tá ok? Então vamos lá falar um pouquinho para vocês do cartão Visa Infinity. De cara, a renda mínima para ter esse cartão é a partir de 15 mil reais, onde você pode também ter a isenção da anuidade por gastos mensais. Gastando 20 mil por mês, você isenta a anuidade 100% do cartão. Ou, gastando entre 10 mil a 19.999,99, você isenta 50% da anuidade deste cartão. A pontuação do cartão é 3 pontos a cada 1 dólar gasto nacional, 3,5 pontos para compras internacionais. No entanto, a Azul vem sempre, a cada 6 meses, prorrogando os pontos turbos do cartão. Ou seja, compras nacionais, 4,5 pontos por dólar gasto. E compras internacionais, 5,25 por cada dólar gasto, ok? Os pontos do cartão nunca expiram enquanto o cartão estiver ativo. Você ganha 10% de desconto comprando passagens com o cartão no site TudoAzul. No pacote de viagens, TudoAzul. E na hora de comprar pontos também, você ganha 10% de desconto. Você ganha tendo esse cartão o espaço azul ilimitado para todas as suas viagens nacionais. Você tem direito a um upgrade de cabine. A cada 12 meses, atingindo 50 mil pontos no uso do cartão, você ganha 2 vouchers para upgrade de cabine executiva com esse cartão. Você pode parcelar até 12 vezes as compras com este cartão sem juros, no caso, no site TudoAzul. O cartão te dá acesso à Sala VIP TudoAzul em Viracopos, no caso, em Campinas, junto com o seu cartão Infinity. Vai viajar internacional, tem acesso à Sala VIP Azul. E também na Sala VIP Latitude em Congonhas, mostrando o cartão através do QR Code também da Azul Infinity. Você entra a QR Code do aplicativo Diamante, te dá acesso também à Sala VIP Latitude em Congonhas. Gastando 20 mil por mês nos três primeiros meses, 20 mil ou mais, 20 mil ou mais, 20 mil ou mais, você ganha 60 mil pontos de entrada no cartão de bônus. De entrada, atingindo 60 mil em compra nos três meses, mas não pode ser menos que 20 mil por mês. A cada 12 meses, você atingindo 50 mil pontos qualificados ao cartão, no uso do cartão, ou seja, a pontuação que é considerada qualificável para o benefício dos 50 mil pontos, é os três pontos a cada um dólar gasto. Ou seja, mesmo que tenha uma promoção, no caso, 4,5 ou 5,25, o que é considerado para pontuar os 50 mil pontos qualificáveis do uso do cartão, é os três pontos e três e meio pontos se for internacional, tá? Então, atingiu os 50 mil pontos no ano, os 12 primeiros meses após o uso do cartão, você tem aí, então, direito a duas passagens Companion Pass gratuito, tá? Então, o acompanhante que viajar com você tem direito a duas passagens grátis, uma internacional e uma nacional. Caso você não queira a internacional, você pode usar as duas para voo nacional. Então, você ganha esse benefício, no caso, atingindo 50 mil pontos no uso do cartão. Como também a upgrade, como eu acabei de falar, na executiva para vocês aí, tá? Então, até agora, upgrade na executiva, duas viagens grátis, uma internacional e uma nacional através do seu cartão. Lembrando que a pontuação não é praticada de janeiro a dezembro, e sim quando você adquiriu o cartão. Então, se nós estamos agora, no mês de outubro, por exemplo, falando desse cartão, você bloqueou ele em outubro, é de outubro de 2022 a outubro de 2023. Então, durante esses 12 meses, você tem que atingir os 50 mil pontos para poder ganhar esses benefícios que eu estou falando para vocês. O cartão ajuda a dois acessos ao Visa Airport Companion Dragon Pass para o titular e os seus acompanhantes. Os cartões adicionais são inteiramente gratuitos, tá? Então, os adicionais são cartões grátis. Tem aí também o Visa Airport Companion Dragon Pass com dois acessos grátis, tá ok? Lá em Guarulhos, Terminal 3, dia 18 de outubro, vai inaugurar a sala VIP da Visa. Como o cartão tem acesso ao Dragon Pass, então você poderia entrar gratuitamente também junto à sala VIP da Visa Infinity, tá ok? O cartão continua com acesso ao lounge de equipe para o titular e os seus adicionais também. Ao contratar esse cartão, você ganha a categoria Diamante no programa Tudo Azul, tá? Então, se recebeu o cartão, já ganha aí o upgrade para o Diamante no Tudo Azul. Além disso, tem ainda bagagem gratuita. Três bagagens grátis em voos domésticos. Uma bagagem grátis em voos para a América do Sul. E três bagagens grátis em voos internacionais em Europa e Estados Unidos. Diária na Unidas. Tem direito aí atingindo também. Duas diárias de veículo, no caso da Unidas. Você pode alugar o carro e não vai pagar nada por isso devido ao benefício do cartão. O cartão vem com a tecnologia contactless e também nas carteiras digitais que o Itaú tem. O check-in no aeroporto é prioritário para quem tem o cartão Visa Infinity. Antecipação de voo gratuito. E cinco cartões adicionais em todas as variantes do cartão. Agora que você viu isso, eu vou falar para vocês também do benefício junto ao cartão agora, que no caso é o programa Diamante, porque você tem um benefício quando você transforma o cartão Infinity, que também dá o upgrade ao Diamante. Vamos a ele então. E agora, recentemente, criamos o nosso blog. O nosso mais novo bebê, altarendablog.com.br No nosso blog, você encontra ali grandes matérias, várias informações importantíssimas diariamente para vocês. Falando de milhas, viagens, todos esses quadros que vocês estão vendo na tela do vídeo. Basta você se inscrever no nosso blog, altarendablog.com.br em nossa lista VIP. Você não paga nada e recebe as informações diariamente, em primeira mão. E tudo isso, de graça. Até mimos, como calendário, já postamos para vocês. Se inscreva lá, altarendablog.com.br e eu espero por vocês. E eu convido vocês a assistirem nossos vídeos, a curtirem nossos vídeos. Não pode deixar aquele like, se você quiser também. Nós temos o clube do canais, o clubinho do nosso canal, cartões de crédito, alta renda. Temos as versões, iniciante pleno, amo alta renda, sou Black Card Luxo, onde o Black Card Luxo leva você para o grupo do WhatsApp, onde você pode falar comigo, tirar dúvidas, informações no nosso WhatsApp, para o grupo Black Card Luxo. Já os membros têm e-mail exclusivos para falar comigo também. Uma vez por mês, uma live exclusiva, somente para membros. além de notícias, informações importantes que só os membros têm também. Bem, são quatro categorias que nós temos, que eu falo que é a categoria branca, que é a categoria inicial, o topazio, que é a segunda, a safira, que é a terceira, e diamante, que é a quarta. Então vamos ver o diamante. Pontoação para você atingir diamante. No caso, o Visenfit, você já é qualificado para poder ser diamante, mas se você não tem o cartão, 20 mil pontos também transforma em diamante. Um ponto acumulado a cada R$1 em voos na tarifa imperdível. Três pontos acumulados a cada R$1 em voos na tarifa azul. Seis pontos acumulados a cada R$1 no voo na tarifa azul mais. Uma cortesia para passagens, no caso acompanhante, eu comprei um peço também aqui. Então, se você é cliente azul, diamante, você tem direito a uma passagem de espelho grátis para o seu acompanhante. Leandro, eu posso acumular? Segundo a azul, não pode acumular. Fica com o melhor benefício. O melhor benefício é o Infinity. Agora, se você tem o Visa Infinity e você não acumula os 50 mil pontos qualificáveis, então, você tem direito a uma passagem de espelho porque você é diamante. Acesso ao lounge azul, internacional e sala latitude em Congonhas e também ao Component Pass, dois acessos junto ao Dragon Pass. Isenção de taxa na resgate do aplicativo, extensão de benefício para voos da United. Diferenciais no congelamento de tarifa, preço exclusivo e o dobro de reserva congeladas simultaneamente. Pontos qualificáveis na transferência do azul e tal card. Pontos qualificáveis na transferência de parceiros. Pontos qualificáveis ao comprar, renovar e transferir pontos. Pontos qualificáveis na assinatura de clube. Desconto exclusivo no Tudo Azul. Desconto de 40% em estacionamento em Confins, Belo Horizonte. Corrida gratuita com o Safer Aeroporto de Florianópolis e Brasília. O Safer é como se fosse um táxi particular que leva você até o destino e do destino até o aeroporto também através desse aplicativo Safer com Azul. Maiores informações do aeroporto e eles estão dando todas as informações referentes ao Safer. Teto no resgate de todos os voos domésticos. Até 18% de desconto no resgate aéreo. Duas bagagens despachadas de até 23 kg em voos para a América do Sul e caiena na tarifa mais azul. Três bagagens despachadas de até 23 kg em voos nacionais. Cortesia ilimitada no espaço azul doméstico que em cliente diamante também tem o benefício limitado aos espaços confortos no caso da Azul que é o espaço mais. Prioridade na entrada de bagagem canal exclusivo embarque check-in prioritário valor diferenciado no upgrade de cabine com pontos. Portanto aí para vocês é referente ao benefício do cartão azul Infinity diamante ao programa Tudo Azul tendo esse cartão e realmente é um cartão que traz um prestígio legal. Principalmente que você tem esses benefícios gratuitos como diária de veículo grátis viajar com duas passagens aéreas grátis todo ano se você bater a meta de 50 mil pontos você viaja com uma viagem internacional e uma nacional. As viagens internacionais por enquanto até a data que eu estou gravando no vídeo é direto para Fort Landedale na Flórida Orlando também na Flórida e Europa no caso Lisboa então é os lugares para onde você pode ir com este cartão tudo azul vice-infinite internacional e nacional para qualquer lugar do Brasil onde a azul faz os seus voos sempre voando com a azul não pode ser com companhias parceiras os voos para você ter direito ao Companion Peça as duas passagens grátis caso atinjam 50 mil pontos tem que ser voando com a azul tá bom? Pessoal espero ter esclarecido para vocês sobre este cartão e os benefícios aqui no nosso canal Cartões de Crédito Alta Renda vamos para o abraço então? Diego Cléstio um grande abraço Arthur Pereira um grande abraço André Silva um grande abraço Sandro Ribeiro um grande abraço para você também pessoal eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo até o próximo fiquem com Deus Tchau Tchau